Salve, salve galera, Bola Nels na área, e vídeo de hoje pra trazer a nossa box que finalmente veio. Porém, né, a economia só liberou ela, ela vai chegar pra gente dia 31, e cara, vai ser mais de 60 dias de box, sem box, né, sem novidade no jogo, no jogo que tava bem sem graça. Essa box, eu acho que ela não vai trazer muitas coisas pro meta, porém, é bom ter novidade no jogo, isso alegra todo mundo, alegra os produtores de conteúdo, alegra os players, alegra quem vai gastar nessa box, alegra quem não vai gastar, porque vai ganhar 500 gemas, então, finalmente, obrigado Konami, e a box, talvez, é Arts of Atlantis, focada justamente nos Cronomalias aí, então, se você gosta do canal, se inscreve, deixa o seu like, bota no meu dedo se tá com pressa, e bora lá! Então, começando aqui, eu vou dividir em dois vídeos essa box, o primeiro vídeo vai ser só pras cartas que foram linkadas pra gente, e o segundo vídeo vai ser pro Cronomalia, se vale a pena tu montar o Cronomalia, porque eu quero esperar chegar o 3, provavelmente ele pode ter uma skill roubada, eu quero ver também as cartas do level up dele, as cartas do evento dele, aí, dependendo do que vier, o Cronomalia pode ser um melhor investimento ou um pior investimento, né? Por enquanto, ele tem dois buscadores que são bem legais, esse daqui, se é normal, sumam tu busca um Cronomalia, e esse daqui, se tu controla um Cronomalia, tu descarta ele e compra outro, ou seja, com os dois, a gente vai comprar o combo completo, porém, tu precisa de follow ups aí pra botar mais mãos no campo e conseguir fazer os teus combo. Quero começar aqui pelo Cronomalia Atlantis, porque ele é genérico, né? Então, aqui, nesse vídeo, eu tô falando mais da parte genérica dele do que da parte de Cronomalia, que ele tem um efeito, quando ele é invocado por invocação Exceed, tu equipa um Exceed no número do teu cemitério nele, e tu pode tirar uma matéria dele e tirar o monstro Exceed que tá equipado nele, pra diminuir a vida do oponente pela metade, porém, se tu fizer isso, tu não pode conduzir a fase de batalha. Então, cara, ele é uma carta bem boa, ele tem 2.600 de ataque, 3.000 de defesa, porém, é aquilo, pá, tu vai diminuir a vida do cara pela metade, porém, tu não vai atacar, ou seja, tu não vai matar. Porque, pá, se o cara tiver 5 anos de vida, ele vai ficar com 25 de vida. Então, eu acredito que possa surgir um deck de Cronomalia Burn aí, ou até mesmo botar no Thunder Dragon, daí tu bota esse cara, bota o Vulcanossauro, daí pode surgir umas estratégias de Burn. Interessante que eles não cortaram o Burn dele, porque o Burn dele é um Burn diferente, cara. O Burn dele é baseado em porcentagem, é metade da vida. Já aqueles Burn que é Burn fixo, tipo do nosso Lava Golem, que era sempre 1.000 no TCG e virou sempre 500 no Dual Links, eles cortaram. Então, interessante, pode ser que no futuro a gente tenha mais cards que dão esse Burn percentual, né, que não venham com o Burn nerfado. Continuando aqui, eu quero falar do outro Cronomalia, que é o Cronomalia número 36, Chacho Ruico... Nossa! Tá, mas ele tem um efeito legal, né, que tipo, tu pode tirar uma matéria dele, selecionar o monstro do oponente e ele fica com zero de ataque. E ele tem outro efeito, que tu pode tributar o monstro Cronomalia, escolher um monstro do oponente que esteja com um ataque diferente do ataque original e destruir ele. Ou seja, ele já faz duas coisas. Ele já muda o ataque para um ataque diferente do ataque original e ele já destrói. Porém, ele tem que tributar. Para destruir e tributar, não é legal. Sinceramente, não é legal. Então, tem que ver as estratégias. Porém, né, deixar o bicho com zero de ataque, isso sim é bem legal. E o foda é que ele não é genérico, né, ele é dois monstros Cronomalia. Porém, é bom estar ligado se tu for enfrentar uma Cronomalia para não deixar um bicho em ataque, né, porque ele vai ser zerado. E aqui, de longe, a melhor carta da box. Mano, esse bicho não é genérico, porque ele é dois monstros de rocha. Mas tu aí, ó, tu aí mesmo, que é jogador de tributo ou jogador de imã, cara, tu vai amar essa carta. Que, mano, ele tem um efeito rápido. Que uma vez por turno, tu seleciona o monstro oponente, tu zera o ataque dele e se o ataque dele for zerado, tu nega os efeitos. Mano, é insano. É insano. Por causa que, cara, ele faz tudo. Ele zera o ataque e ele ainda nega os efeitos e é efeito rápido. Ou seja, tu pode, tu vai ter interação com esses decks. Principalmente com o Guerreiro Ima, que é um deck que ele sofre justamente por não ter muitas interações. Tremite, tu deixa o teu tremide ali, pá, fica trocando campo, fica trocando campo, gerando recurso. Tuas traps atrapalham bastante o oponente. Porém, o Guerreiro Ima não é um deck que consegue fazer isso com tanta facilidade, né. Então, esse Gorgonk Guardian tá muito bem-vindo. Cara, ele é uma carta muito boa. Se tu tiver um desses decks, eu recomendo tu pensar em pegar ele com, sei lá, um bilhete SR dos sonhos no futuro. Cara, ele é bem bom pra esses decks. E, continuando aqui, uma carta que é bem estranha, que é o número 30, o Golem de Aço da Destruição. Que, cara, ele tem um efeito muito estranho, ele é genérico, dois monstros de nível 3. E, cara, durante sua fase principal, tu tira uma matéria dele ou tu toma mil de dano. O outro efeito é, tu não pode dar Special Summon de nenhum monstro. E, enquanto esse card, não tem matérias em si, tu não pode atacar. Cara, o que é que criou essa porcaria? O que é que criou? Ele tem uma jogadinha assim, ó, que passa, tu tirar as matérias dele e der pro oponente, o oponente não vai poder atacar com ele, não vai poder dar Special Summon, e ainda vai tomar mil de burn todo turno. Porém, tu fazer ele, dar ele pro oponente, cara, é uma puta de uma tarefa. Eu imagino que ele tem uma utilidade, porque Dext e Rank 3, normalmente não tem muito ataque. E ele tem um surpreendente 3 mil de ataque. Aí, pá, precisa passar de um bicho grande no oponente, ou precisa dar um dano grande, porque tu sabe que o oponente tá usando o boxeador, aí ele pode entrar. Pode ser uma boa aquisição, porém, não sei quem vai ser corajoso ou louco o suficiente pra usar ele. E, cara, convenhamos, estratégia, pô, botar dois bichos nível 3, e aí botar ele, e daí dar pro oponente, é um puta tranco, tu não vai conseguir fazer isso. Então, não existe dessa ideia. Mudando aqui para o número 52, Diamond Crab King. Cara, ele tem um efeitinho legal pro deck de Rank 4, porque deck de Rank 4 também sofre, a maioria dos deck seeds sofre com uma carência de ataque, né? Não tem muito ataque pra tu passar pelos bichos grandes do oponente. Ele tem 3 mil de defesa, zero de ataque, porém, ele tem o efeito que uma vez por turno, tu tira o material dele, e daí a defesa dele vira zero, e o ataque dele vira 3 mil. E essa mudança dura até o final do turno. Daí, se ele atacar, ele é mudado pra defesa, ou seja, ele vai voltar teu ataque de zero no final do turno, e 3 mil de defesa. Daí tu pá, muda pra ataque, tira a matéria, bate no oponente com 3 mil, ele vai pra defesa, e a defesa vira 3 mil. Aí, de certa forma, é interessante passar por aquele blue eyes chato, que tá te enchendo o saco. Porém, ele tem um outro efeito, né? Que se o oponente atacar ele, e ele não tiver matérias exides, ele vai virar pra ataque. Daí, é o equivalente a tu tomar um ataque direto. Então, pesa bastante, se tu for botar ele, ele não é uma das melhores escolhas. Então, tem que ver no que que vai dar. E aqui, pra combar com os rank 3, o Kagemusha Knight, que se tu fizer uma normal suma do monstro nível 3, ele entra por invocação especial, porém, ele não pode ser usado no single material, mas ele é justamente, pra tu fazer os exides rank 3. E ele é bom, que ele entra na mesma mecânica daquele lagarto, né? Quando tu invoca um nível 4, ele vem junto. Por quê? Tem bichos que invocam, e depois, quando ele é invocado, ele traz um da tua mão, tipo o aviãozinho. Porém, isso daí, sacrifica a tua normal suma, de certa forma. Porque é melhor aquele lagartinho, por exemplo. Se eu tenho um aviãozinho, um Aleister, eu vou invocar o aviãozinho, e vou invocar o Aleister. Daí, pá, não vai fazer nada. Agora, se eu tenho aquele lagarto, eu vou invocar o Aleister, e aí o Aleister vai ativar o efeito, o lagarto vai ativar o efeito, aí os dois vão entrar, e eu vou buscar a invocação. Aí eu posso usar os dois pra uma invocação Exceed, vou dar um efeito, mandar o Aleister pro cemitério, daí, entende, eu vou gerar mais coisas. Então ele entra no mesmo pegado daquele lagarto, tem um deck aí que tem a rank 3, que daí o bicho entra em campo, te gera uma carta, e daí, pode ser uma boa aquisição, né? Por causa que ele vai te ajudar a fazer essas jogadas de rank 3. E aqui, mais uma arma ZW pra Utopia, ZW Azura Strike, que ele tem um efeito que tu equipa na Utopia, ele ganha mil de ataque, pode bater em todos os monstros do oponente. E, cara, eu diria que não é um dos efeitos mais legais. ZW, ele tem bastante suporte legal pra TCG, mas os suportes não é esses bichos aí que se equipam na Utopia, os suportes são os buscadores e tudo mais. Aí, enquanto os buscadores não vier, todas as ZWs vão ser meio inúteis, meio inúteis, fora as que tu pega pela skill do Yumi. Então, pá, passa longe desse bicho, cara, ele não vai fazer diferença na tua vida. E, por último, mas não menos importante, o XYZ, o presente XYZ. Se tu controla dois monstros ex-seats, tu pode tirar dois materiais dele e comprar duas cartas. Então, cara, eu diria que essa carta é excelente pro deck de hierático, que eu não lembro o hierático, que quando tu ativa o efeito do Rei Atum, tu não pode atacar com ele. Aí, o que tu fazia? Tu ativava o efeito dele e fazia o Gaia por cima. Daí, o que pode acontecer? Tu pode terminar o campo, com um Gaia, um outro XYZ, aí tu ativa essa carta, tu tira os materiais do Gaia, porque aquele Gaia não tem efeito, as matérias só ficam presas nele, tu tira as matérias dele e compra duas cartas de graça. Porém, esse é o único deck que me vem assim na cabeça, que realmente vai tirar um proveito legal dessa carta. Talvez, se tiver outros decks no futuro de rank up, tipo, ah, se teu monstro não tem matérias, tu pode invocar por cima. Aí, pode ser uma boa aquisição, né? Por exemplo, o deck com aquele tubarão de armadura completo do Shark, que ele entra por cima de um rank 3 que não tem matérias, aí tu faz ali dois rank 3, daí tu usa essa carta, tira as matérias do um, compra duas, e daí tu faz o tubarão da armadura completo por cima. Então, ela tem sua utilidade, porém tem que pensar, tu tem que ter um deck que combe bastante, justamente pra tu conseguir utilizar o efeito dela, né? E não sentir falta do efeito do teu monstro Exceed, né? Porque a maioria dos Exceed não tem efeito sem as matérias. E aqui uma carta que tá causando polêmica, que é a controle mental, que tu escolhe um monstro que pode ser normal sumo e tu toma o controle daquele monstro, e é fácil não. Então, o que que eu vou dizer dessa carta? Chegou tarde, chegou tarde, mano, TCG boy, eu sei que pá, não, porque essa carta teve que tomar errada no TCG. Pois é, tá vindo a versão com errada. Essa carta tá a 3 no TCG há tempos, mano, no Duel Links não vai ser diferente. Por quê? Tu escolhe um monstro que pode ser normal sumo ou setado. Porém, que deck hoje em dia passa com um monstro que pode ser normal sumo ou setado? Monstro de extra deck não pode ser normal sumo ou setado, ou seja, monstro de extra deck tu não vai poder tomar controle. Vai poder tomar controle do quê? Ah, sei lá, o cara fez o combo completo de Utopia, daí o que que ele passa? Ele passa com o rank 6 e sei lá, o Zubababante do lado, porque como é que é o combo completo que eu diria o combo completo? pá, tu descarta o Utopiazinho com a Dododô comprar, aí tu invoca a irmã, invoca o Zubabá, revive o Tupazinho e faz o rank 6. Aí ele vai passar com o Zubabá, tu pode tomar controle do Zubabá, porém aquele Bouncer ali do lado vai continuar te enchendo o saco. Aquela Lady Arpia vai continuar te enchendo o saco. Então, o cara vai ter que ver aí um pouco as utilidades. Ela vai ser uma boa carta pra sair de decks. Pra sair de decks, ela vai ser boa. Ou seja, pra torneio, ela pode ser excelente. Porque, por exemplo, quando tu é um Fire King, meu, tu rouba o Arvato do cara, ou tu rouba o Garunix do cara. Ou até mesmo, eu acho que não tem outro deck que tenha a Most Normal Sum, né? Até porque, pô, tu vai roubar um Resonator com isso? Não, tu não roubaria um Resonator com isso. Vai ser bem fraquinho. Então, né? Tem que ver as outras utilidades dela. Ela, eu diria que dá pra deixar de molho aí um tempinho. Se tu é jogador de torneio, eu recomendo que tu pegue 3 pra ter no teu side deck. Porém, se tu é jogador de ranqueada, tu não vai sentir falta dela. Porque na ranqueada, né? Os decks do meta, e os decks do meta, raramente passam com monstros que pode ser Normal Sumo Cetada. A maioria vai passar com monstros de extra deck que não pode fazer isso. E até mesmo, controla a Laster Maguinha. Se tu der isso na baga, a baga vai ativar o efeito. E aqui, chegamos às duas cartas que eu diria principais aqui pros jogadores de Gaming Puppet. Mano, tem uma baita diferença de tu jogar de Gaming Puppet com e sem essas magias. Por isso, se tu tem um deck, eu sugiro que tu cogite essa box. Vamos começar aqui, ó. Junk Puppet. Tu seleciona um Gaming Puppet no teu cemitério e tu faz Special Summon. Tu só pode ativar uma dela uma vez por turno, mas, né? Tu já vai fazer o teu Special Summon no teu cemitério e tu vai conseguir fazer os teus combos de Exceed. E essa daqui, cara, essa daqui é forte. Que tu envia monstros Gaming Puppets com nomes diferentes do seu deck ao cemitério igual ao número de monstros que o seu oponente controla que for o Special Summon do extra deck mais um. Você pode banir esse card do seu cemitério, selecionar uma máquina que se você controla, ele não pode ser destruído pelos efeitos de cards até o fim. Enquanto ele estiver com face pra cima no campo, só pode ativar ela uma vez por turno. Mano, essa carta é braba demais. Imagina assim, ó, porque ela é uma carta de turno 2, né? Tu vai querer ir segundo quando tem essa carta. Porque, por exemplo, se tu tiver contra uma Arpia, o cara tá lá com a Arpia que foi invocado do extra deck. Tu vai enviar um Gaming Puppet e mais um porque ele tem um monstro de extra deck. E aí, tu vai ativar a skill, tu vai enviar o terceiro, cara. Tu vai botar três cartas no cemitério com uma skill e com uma magia. Sem falar que, tipo, mano, tu deixa o teu monstro imortal por efeitos. Ou seja, se tu estiver enfrentando um Thunder Dragon, tu bota aquele teu bicho lá de três mil, o Levi Aner não vai conseguir fazer grande coisa. Claro, ele ainda vai tomar alvo, ele pode se voltar pra mão com o Ptolomeu. Porém, mano, essas duas cartas são ensinando pro Gaming Puppet. Porque, cara, quem não lembra aquele combo lá com aquela carta que tu tributa um nível 8 e compra duas cartas? Aí, o que que faz? Tu manda dois pro cemitério, tu ativa a skill manda aquela nível 8, aí tu bane um dos dois que tu mandou com essa carta, revive a nível 8, ativa aquela carta, tributa ela, compra duas cartas. Ativa o efeito dela, bane o outro, invoca ela de novo, ativa aquela carta e, cara, tu fez tudo isso em normal, sumam e comprou quatro cartas. Então, se tu tiver Gaming Puppet, eu sugiro que comece a pensar nessa carta. E, aqui, falar também uns dois que são de raridades raras que eles são de certa forma legais, porém, os dois exigem três matérias. Que é One-Eyed Skill Garner, que ele é três monstros de nível 4, e tu pode tirar o exigem material dele, selecionar o monstro exigem que seu oponente controla, o nome dele e o efeito original se tornam o mesmo que daquele monstro. Esse efeito só pode ser usado uma vez enquanto essa carta está com face para cima no campo. Então, se tu tiver um deck aí que consiga botar três em nível 4 de maneira fácil, cara, isso pode ser bem interessante porque copiar no efeito de monstros no Yu-Gi-Ohio já foi bem problemático. Claro, que eram os efeitos que copiavam dos teus próprios monstros, que daí geravam os FTK bem câncer. Porém, dá para se olhar ele. E esse daqui que é três monstros de nível 5, então, provavelmente só o Thundera Drago pode utilizar dele, porém, não deixa de ser interessante. Uma vez por tudo, pode detachar o monstro dele, envia as três cartas do topo do deck do seu oponente para o cemitério. Então, para qualquer monstro enviado para o cemitério para esse efeito, destrua a carta do seu oponente igual ao número de monstros enviados. Cara, ele tem 3.200, o que é bem forte para um Exige, e, mano, ele destrói sem alvo. É tipo um Levianeiro, tu teria dois Levianeiros no teu Thundera Drago. Porém, aqui, tá, três monstros de nível 5, vai ter que, sei lá, dar o pino, daí fazer toda aquela jogada do rugido com o Thundera Drago negro, negro do dragão do trovão, e daí, sei lá, dar um clonagem, clonagem de nível, né? Se o clonagem de nível ainda estivesse bom, porque ele nerfado está bem ruim. Então, tem que dar uma pensada, vai ser difícil utilizar ele, porém, se tu utilizar, ele pode ganhar os duelos para ti, mano, porque, quem não lembra, se não dá alvo, ela exige uma resposta. Então é isso, galera, eu vou estar comentando aí quando o 3 chegar sobre os cronomalias, e eu já quero dizer uma coisa, eu acho que essa box não vale investimento. Só tem um tipo de player que essa box vale investimento, que é o player que já tem o gimmick puppet, porém, só vale investimento para ele se o cronomalia também for bom. Então, são dois fatores aí que tem que ser bem pensados, sem falar que, cara, box do mundo novo está vindo aí, as chances de vir o livro da lua são bem altas, assim como a do ano passado veio a corrente demoníaca, porém, tem um fator aí que eu acho que as pessoas estão esquecendo, que a corrente demoníaca era a última carta da Selection Box do ano passado, e ela veio no mundo novo. Porém, dessa Selection Box, cara, falta o dispositivo de ouro, falta aquela carta do Evil Swarm, aí, assim como ela tem muitas chances de vir o livro da lua na box do mundo novo, também tem chance de não vir. Aí, então, se tu for esse jogador, aí, pá, tem os decks, o cronomalia se prova um deck bom, um deck meta, aí, eu diria que vale a pena, porém, é aquilo, cara, três livros da lua, tu bota em todos os teus decks, agora, tu montar um deck, só vai ter montado um deck. Então, o que que eu diria? Eu diria que, mesmo pra ti, jogador, que tem um gimmick puppet, e mesmo depois do cronomalia se provar um deck bom, que eu vou esperar aí lançar o 3, o level up dele, as skills dele, eu diria que vale a pena tu esperar ter um mundo novo, até porque, pá, vai chegar ali pelo dia 28 de setembro, pô, já esperamos dois meses sem blocks, praticamente, né, o que que vai dar esperar mais um? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, e também, né, pro jogador de 3 a mid, jogador de, ahn, imã, cara, pega essa carta, tenta, arrisca aí uma promoção de SR garantida, ou arrisca aí uma promoção de, um bilhete UR dos sonhos, né, quando ele já poder pegar essa box, porque, mano, esse bicho é brabo, esse bicho é brabo, porém, é aquilo, se tu não tiver o gimmick puppet, e não tiver, e o cronomalia ser um deck meio cocô, passa longe dessa box, essa box tá bem fraquinha, eu acho que a Konami decidiu botar uma box faquinha justamente pra não sacanear a vinda do novo mundo, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, lembre-se, usem suas gemas com sabedoria, porque, gema é um recurso escasso, valeu, abração, falou. Tchau, Tchau. Tchau.